Você gosta mais de uma chave ou de estudar? Estudar. Olha, agora é o assunto. Você já tá... Você tá distraindo a gente só pra gente não lembrar da bicicleta. Mas como é que eu vou dar a bicicleta pra você se você não tá sabendo... Comprando! Comprando! Se você não tá sabendo quanto é 10 mais 10, Nabele? Eu sei quanto é 10 mais 10. Eu sei. Você já disse, irmão. Eu sei como é 10 mais 10. Sabe o alfabeto todo? Sei. Os dois dizendo alfabeto ao mesmo tempo. Bora. A, B, C, D, R, F, G, H, I, J, K, N, 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 T. É a riqueira que eu pego percoço. Quem é, gente? É ele que fica dizendo... Quem é, gente? Essa criança, ela tá olhada. Essa criança aí é aluno da minha escola. Volta aqui, Guilherme. Não, não volte não, mulher. Deixa eu pôr um foqueiro. Quem é esse menino, gente? É o Guilherme. E ele mora onde, Guilherme? Por ali. Na outra rua, é? E você vem de onde, Guilherme? Do mato. Menino? Não, eu. Você tá me enganando, Carlinho. Você vai ver o Pietro quando você sair do carro e quando você for entrar no carro. Até seu carro vai ficar belado em ovo. Você quer jogar ovo em mim? Olha que loucura, olha que loucura. Olha o ninja. Você vai te ver a paquinha social. Cala a boca. Deixa a vida ao povo. A dona é pra conhecer o Edson Gomes. Quer conhecer quem, mina? A dona é pra conhecer o Edson Gomes. Ele não queria ele conhecer, minha filha. Eu perguntei. Você quer conhecer figurante Edson? Ele fez não. Hoje não. Você acredita? Você tem que entender que não é assim que um cavalheiro não trata uma mulher, uma dama, não. Eu não sou o cavaleiro, sou um cavalo. Vixe. Ficou besta com essa máfia que acontece aqui, sabia? Ela vende xícara torta e a direita, meu irmão. Olha pra isso, olha. Diga. Ela com certeza é a pior de todas. Das filhas da Madalena, até a imagem da Santa, ela bota aqui pra vender. Olha, até eu aqui no Giraben, que é... Diga, meu irmão. Olha. Como é que pode um negócio desse? Eles comercializam absolutamente tudo. Ora, 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 ora. Você sabe que sua casa vai cair, não é? Você sabe o que é isso, né? Quer apanhar de novo? É vermelho. Você sabe que eu estou observando de longe sua bruaca. Viu? Nida e a Barra, minha irmã, gostou? Gostei. Foi mesmo? Demais. Já quer voltar? Pô, se fosse pra voltar hoje, já ia amanhã. Ei, e não pegou ninguém, não foi minha brother lá também, né? Não, só queria uma pessoa. Você queria quem? Hã? Hã? Você queria quem? Queria quem? Hã? Queria o Lucas Alba. Qual? Queria quem, Nida? Queria aquele gostoso do Lucas Alba. Do Lucas Alba? Foi mesmo, Nida? Foi. Oxe, o Lucas Alba. É lindo, eu gostei. Quando ele encostou atrás de mim, filho. Ei. De firmeza, viu? Eita, crânca. Sabia? No chão. Que pena que foi só um pouquinho. Ixi, que mulher sem vergonha, essa. Foi um pouquinho no dia, viu? Você sentiu que roubou um climinha? Eu senti. De mim é de sim. Sim. As vezes no silêncio, no caralho da noite. Não faz isso, silêncio, no caralho da noite. Eu fico imaginando nós dois. Nós dois. Eu fico imaginando nós dois. Eu fico imaginando, acordado, buscando, buscando, o antes e o agora e o depois. Por que você me deixa tão solto? Solto. Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho. Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Quando a gente é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só quer dar chapa pra fora. Fala que me ama, só quer dar chapa pra fora. O senhor é santo, ele está aqui, ele está aqui. O senhor é santo, ele está cantando assim. Muito bem. Estaremos aqui reunidos, como estava em Jerusalém. O que eu falo de velho, é que o Espírito Santo nos vem. Faz a igreja de Cristo crescer. Ah, valeu, valeu. Pois é, Figo, eu fico muito feliz, sabia, de ver seu negócio crescer. Eu sempre acreditei nisso, você sabe, né? Eu não vejo a hora que você está na sua high look zona mesmo, sabe? Vai ser muito importante que isso dê certo, que você não desista em nenhum momento. Você vira uma grande empresária do Ramo Galo Inácio, né? Entendeu? Porque isso vai ser um exemplo muito grande, né? Alguém da vila que se tornou uma grande empresária. Com certeza. Então você não pode parar, você não pode desistir em um segundo. Pode parar. As adversidades vêm, mas a gente continua. Não é não? No barco da fé, não é não? É, no barco da fé, não é galego. É, sempre tem luta. Sempre tem luta. Batalha sem luta não é batalha, né, querido? Não é batalha, não é batalha, galego. Vitória sem luta não é vitória, né? Não é não, não é não, galego. Deixa eu lhe perguntar como é para o senhor ter feito uma princesoca dessa. Maravilha. Um pedaço de mulher como essa. Duas louras, batalhas. Duas louras, duas empresárias, duas novinhas. Oi, galego, saiu daqui, saiu daqui. Dessa princesa. Saiu daqui, saiu daqui e saiu de mim. Saiu daqui. Diga aí. Essa duas princesa é maravilhosa. É tudo, né, meu amor? Né, galego? É galinha, galinha, peixe e tudo, deve entender. Record de total, o peixe foi sucesso. Muito bom. A galinha é enorme já, nós saímos do peixe. Graças a Deus, suculenta. Todo o que come, respeita. O feijão tropeiro, que é um feijão... Respeita a galinha, né? O feijão do caldo da gente. É. Não, mas é bom e é limpinho. Galego, depois que eles começaram a vender, nunca mais, eu passei fome. Foi bom. Mas a gente tá aqui, isso vocês também, né? Quem trabalha, Deus ajuda. E também ter serviços em mente de saber que ele pode ficar guardando como ela guardava. Aproveita e faça logo a sua propaganda do seu galeto, entendeu? Tá bom. Vila Galeto, se encontrar aqui na cidade maravilhosa, Penedo, você peça o seu pedido do melhor galeto da cidade. Melhor que tinha da cidade. Vai ficar aqui ao lado do Deus Cisano. Nós vamos mudar, tá bom? Em breve. Vamos vocês, vocês. Venham experimentar o galeto da Ficu. Povo de Penedo, churicha que vem de fora também. Passa por aqui pela vila, ela vai ficar no ponto bem perto, então venham pra cá. Vai ficar mais perto da vila, vai ficar melhor pra vocês se aproximar do galeto da nova, né? Vai ficar mais próximo da cidade. É, chegou, pediu, se fita o seu galeto. Vamos ver o galeto da minha filha, que é um galetinho bom, um galeto bem temperado, pessoal. Você vai gostar muito bem do galeto da minha filha, viu? Muito pessoal. A galinha, a galinha, galinha bem cozinhada, bem temperada. Muito bem. A Lúcia tá aí pra pedir coisa pro dia das festas das crianças. Lúcia, Lúcia. A Lúcia tá pedindo. Quem é que Lúcia queres? A gente tá pedindo ajuda pra pessoa que as crianças quer. Todo ano, né, minhas brother? Eita. E as crianças são essas? É uma das, né? A gente quer alugar os brinquedos, né? A gente quer alugar pula-pula, a gente quer alugar piscina de bolinha, pipoqueira, quer alugar o carro do céu. E na minha época só tinha bala, né? As crianças agora não querem mais aqueles brinquedinhos de plástico, não. Só tudo exigem. Ainda exigem, é? Querem tudo tablet. Só quero bonecas boas. Eu quero tablet. Mas você quer um pente? É mesmo. A irmã da Helena vai doar mil reais, que é uma alma muito boa. Vai doar mil reais? Vai doar mil reais, sim, pras crianças. É, depende. Eu dou o que eu posso, né? E pode dar... Vai dar quinhentos, pronto. Vai mandar. Eu dou o que eu posso. Quinhentos reais. Vai dar trezentos. Pronto, o que ele disser, né? Eu vou dar. Não, não. Ei, não fuja não, viu? O figurante vai dar quinhentos galetos. Ei! Olha. As crianças também comem galinha, minha linda. Eu não comem galinha cozinhada, não. Você como o quê? Com a galinha frita. O padre, ela prometeu, irmão. Eu já dei o que ele já mandou. Mas ela mandou pra fazer divulgação dentro da igreja, que ela não é esperta, é beijo nem nada. Agora vocês, eu lembrei de vocês fazendo essas coisas desde que eu era menino. Vocês não cansam de ajudar o povo? Eu descer o caceta, a língua em vocês, né? Que desde que eu era menino, vocês arrumam pra fazer festa das crianças, aí faz festa das crianças. Aí festa das mães, festa das mães. Aí não sei o quê. Aí o povo me desce o caceta em vocês. As coisas assim mesmo. É muito amor, né? Pelo próximo, porque minha filha... Fez meu alma de coração. Pra mim não importa o que o pessoal fala, o que alguém fala, né? Porque eu mesmo, estamos completando agora 18 anos, que a gente faz. Agora na festa das crianças é 18 anos, a maioridade já, né? Eu vejo. A gente sempre faz. Então eu só tenho a agradecer a Deus, por isso eu tô uma pobre velhinha. Mas no outro ano, Carlinhos e Lucas nos patrocinou as Emílias, que vão se apresentar agora de novo. Sim. Todos os vestes das Emílias, Carlinhos, você... Foi. Eu não assisti as Emílias, não me lembro. Você não vai nem pra festa das crianças. Caralho, Carlinhos. É. Não, mas de verdade, parabéns, viu? Porque eu sei como é massa isso, sabe? Você... Pra crianças faz muita diferença. A gente que cresceu aqui, que viu, né? É, é, é. É uma maravilha. Todo ano a gente se juntou, ajuda a Lúcia. E todo mundo colabora. A Lúcia quente. Colabora. É mesmo, coisa boa. Coisa boa. A gente sempre ajuda, todo ano. Ah. Lá vai figurante. Olha o figurante onde vai, subindo a ladeira dela. É ali o novo ponto dela, né? Naquela casa, né? Agora, até de lá, quando ela chega lá, a gente tá... Olha, é bom que dê certo, viu? Que ela merece, ô, menina batalhadora.